Como é que podes partilhar um projeto do Pocket Code e enviar a outras pessoas, como o teu professor ou aos teus colegas? Repara que o projeto tem sempre na sua área um pequeno ícone para fazer upload. Vou tocar nele e em seguida tenho de iniciar sessão com a minha conta no Pocket Code. Posso fazer o registro manualmente ou posso iniciar sessão com a minha conta Google. Por exemplo, poderia iniciar sessão com a conta da escola se estivesse neste telemóvel. Em seguida, eu tenho aqui alguns dados que tenho de preencher. O nome do projeto posso colocar na pequena descrição e a seguir toco em Próximo. Posso, se quiser, indicar como é que criei este projeto e se eu quero atribuir a alguém que me ajudou algum crédito. E a seguir, toco em Próximo. Antes de enviar, tenho de escolher qual é a categoria do meu projeto. Será um jogo, uma animação, uma história, música, algo artístico ou experimental. Coloco em Próximo e o ficheiro está online. Agora vou tocar na opção Show Project. E esta é a página Pocket Code do meu projeto. Para partilhar, faço o seguinte. Estão a ver, ao pé das palavras Comunidade Cat Robot, três pontinhos. Vou tocar neles. E surge-me a opção Copy Link. Então, toco em Copy Link. E neste momento, tenho o endereço deste projeto copiado numa telemóvel. Resta-me enviar para o professor ou para os meus colegas. Então, eu vou tocar para sair. Vou procurar a minha aplicação de e-mails. E vou escrever um novo e-mail. Poco em Compor. E faço já uma coisa. Onde diz Escreva e-mail. Vou tocar. Vou manter o dedo pressionado. E escolher Colar. Reparem que colei o endereço do projeto Pocket Code. No Para, vou escrever para quem é que o quer enviar esta mensagem. E no Assunto. Ponho, por exemplo. Projeto. Se quiserem identificar-se, coloquem o vosso nome e turma apenas onde se escreve a mensagem. Nunca no Assunto. Só falta tocar em Enviar. E já está. Partilharam o vosso projeto. Partilharam o vosso trabalho. Partilharam o vosso electromagnetiser. Para a Qual Beam.